E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Turismo falou sobre a expectativa de criação de mais de 670 mil empregos no setor de serviços neste semestre, incluindo o turismo. Tivemos agora recentemente mais de 45 milhões de embarques nos aeroportos nacionais no primeiro semestre de 2022. Isso significa um crescimento de mais de 52% no nosso setor. Na geração de emprego, crescemos no primeiro semestre 42% comparado ao primeiro semestre de 2021. E com uma perspectiva, isso é muito importante, uma perspectiva de crescimento agora para o segundo semestre de mais de 60% no setor de serviços, onde o turismo está incluído. Quando eu falo mais de 60%, eu estou falando de mais de 670 mil empregos, Mariana, que serão gerados agora no segundo semestre. Isso é muito importante para a economia do nosso país.